Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em entrevista realizada ao programa Lagoa Meio Dia, realizada nesta quarta-feira, 11 de abril, o chefe do cartório eleitoral de TAPES, José Pedroso, explicou como devem agir os eleitores que ainda não realizaram o cadastramento eleitoral. Realmente, nós estamos preocupados com essa situação, por isso vim até aqui para fazer um chamamento público, Amaral. Nós, hoje, estamos com 3.800 eleitores cancelados no município de TAPES. Certo. Como esse ano é um ano eleitoral, nós temos o fechamento cadastral em 9 de maio. É a data oficial fechamento do cadastro em 9 de maio. E a minha preocupação é que a nossa média de atendimento no ano é 10 eleitores dia. Essa é a média deste ano, 10 eleitores dia. E o prazo final está chegando, é mais 30 dias agora, no máximo. E esses 3.800 eleitores, eu não sei como é que nós vamos fazer para atender em função da nossa estrutura. Sim. Nós atendemos hoje, nós temos a capacidade de atendimento de 70 eleitores dia. No recadastramento, nós fizemos um esforço junto com a equipe que era maior, a equipe hoje está reduzida, diminuiu a equipe. Nós conseguimos atender até 120 eleitores durante o dia. Só que não é a nossa realidade do cartório eleitoral do TAPES. Nós temos três máquinas para atendimento e temos três servidores para atender. Essa é a nossa realidade. O que eu tomei a providência de fazer já? Nós abrimos o cadastro, o cadastro pela internet. O eleitor pode se cadastrar, pode agendar, essa é a palavra correta, desculpe, pode agendar o atendimento através da internet. A partir de 16 de abril, nós abrimos espaço para 60 eleitores dias, 60 eleitores por dia para o atendimento, para a regularização, para a feitura de títulos também. Por que feitura de títulos? Nós temos nesse período agora, Amaral, nós temos títulos novos, sagorizada com até 18 anos, nós temos transferência para o município. Um dado importante, uma informação importante, Amaral, todo aquele eleitor que tem 15 anos e vai completar 16 anos até o dia da eleição, 7 de outubro, ela pode fazer o seu título até 9 de maio. É uma exceção que a lei permite em ano eleitoral. Porque só pode facultar ativo o voto a partir do 12 de 16. Mas como se fecha o cadastro em 9 de maio, antes da eleição, a lei concede que aquele eleitor que vai completar 16 anos até a data da eleição, ele pode fazer o título agora. Por exemplo, eu faço aniversário em agosto, se eu estivesse completando 16 anos esse ano, eu faço em agosto, eu poderia com uns 15 anos, eu já teria 16 na eleição. Exatamente. Todo aquele eleitor que tiver alguma dúvida sobre questão eleitoral, nos procure. Não entre nesses memes da rede social. Se tu me perdoe a expressão, Chula, essa babaquice que alguns grupos de pressão estão fazendo na rede social, incentivando o não voto. Nós temos o Estado Democrático de Direito, onde só temos uma maneira de mudar o país. É votando. Essa questão dos 50% de votos nulos ou brancos, mais um, da outra eleição, é balela o que diz a lei eleitoral, a legislação eleitoral. Será o ganhador de uma eleição aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Um exemplo simplório mesmo, pessoal, um evento simplório. Eu e o Amaral somos candidatos. Eu e o Amaral somos candidatos. Só duas pessoas votaram em nós. Eu votei em mim e ele votou nele. Ninguém mais votou em nós. Ou seja, só tem dois votos. Que idade tem, Amaral? Tenho 50. Eu ganho eleição porque eu tenho 57. Não entrem no balão, pessoal. Vamos ter que ler o que é aquilo, a quem interessa a anarquia, a quem interessa o não cumprimento de lei. Para nós concluirmos, então, temos um minutinho. 3.800 pessoas não fizeram seu cadastramento biométrico, estão sem os títulos, títulos cancelados, e tem o prazo até... 9 de maio. E como faz para regularizar sua situação? A mesma proposta do recadastramento, que já terminou. A regularização. Comprovante de residência, identidade, CPF e o título, se tiver. Comprovante de residência no nome do titular. Se tiver alguma dúvida, nos ligue, 3672-1256. Pode ligar, cobrar, que nós vamos orientar. Porque a gente fala a questão da legislação genérica. Casa a casa tem que estudar. Nós temos algumas alternativas e oferecemos para o eleitor essas alternativas. Insisto, nós não fazemos a lei, nós cumprimos a lei. Ninguém inventa nada no cartório eleitoral. Nós estamos cumprindo uma determinação legal. Repito, o site para agendamento, é o site do tribunal. Pode entrar no Google ali, TRRS, agendamento de atendimento, e um linkzinho dentro da página do tribunal, agende seu atendimento aqui. É bem simples, prático. Ali estão os dias e os horários que nós podemos atender. Legenda Adriana Zanotto